O que é isso? É muito quente Cala a boca, você é cheatado Flash da liga do queijo Você sabe que você tá cheatado Você sabe que você tá cheatado Você tava com 66 ADR e tá me laçando pra caralho Quanto? Você tava? Eu tava com 66, lembra? Cala a boca, esse SC nem é minha ou Down? Simbrome de Down Vamos na minha casa, qual é? É XZ, qualquer coisa que você quiser é o Down É XZ! É XZ É XZ Olha XZ Olha XZ Olha XZ Sai da Sauna primeiro Sai da Sauna XZ Não XZ XZ Mano, eu vou fazer um vídeo Vamos gravar Caralho Segue aqui a NTV XZ Mentiroso no caralho 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 Explodi meu ouvido caralho XZ 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 Olha mano, certo que não tira esse palo no cu! Vamos jogar sério agora, vamos jogar sério vai! O enem me bloqueou o palo no cu! Vamos meter, bloqueio todo mundo aí, olha! É cheatado o palo no cu! O que que ele fez cara? Ele é cheitado cara, ele ta usando cheater Que pau no cu ai Tem asma no saco Eu falo na cara mesmo porque eu sei esse arrombado Conhece ele? Conhece porque eu to vendo ele desde hoje Ele jogando com a porra, ta matando com 73% DR Olha lá, vamos ver se ele vai matar Matei com essa galinha fodida ai Arrombado Desgraçado do caralho Morre Sai da frente, pega o C4 ai Aqui ó Aqui ó O caralho Vai agora vamos ver se o rush do esparta funciona Vai que eu falo ai que o esparta Na rush O caralho O caralho C4 ao dash C4